A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos aprender e ouvir a Palavra do Senhor Jesus Cristo, a humildade de Nossa Senhora. Queridos irmãos, hoje a Igreja celebra a solenidade da Assunção da Virgem Maria e também reza por todos os homens e mulheres chamados à vocação para a vida consagrada. Maria, modelo de santidade para todos os religiosos, foi assunta ao céu, ou seja, foi assumida de corpo e espírito por Deus. Maria, ela que é a nova Eva, é sinal que a humanidade, sendo obediente aos desígnios de Deus, pode alcançar a glória da eternidade. Por isso, no Santo Evangelho de hoje, vemos a conhecida passagem magnífica, que mostra que, após a anunciação do anjo, Maria, repleta do Espírito Santo, imparte a missão para servir, pois a graça de Deus e a força do Espírito Santo a impele e nos impele também para sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro de nossos irmãos para ouvi-los, para ouvi-los, atendê-los com humildade, gratuidade e profunda generosidade. Sim, Senhor, eu aceito. É isso que Maria está nos ensinando hoje, para que o nosso sim brote do nosso próprio coração, sincero e verdadeiro e também sem reservas. Maria, canta e louva a Deus, assim nós também devemos reconhecer a ação salvífica de Deus, que nos ama, cuida de nós e nos chama a fazer o mesmo por todos os nossos irmãos e nossas irmãs. Maria, a servidora, vai mostrar, por antecipação, a missão do seu filho unigênito, o dele ao encontro de próximo. E somente uma pessoa que possui a fidelidade aos planos de Deus, como Maria, pode perceber que a graça não é para ser guardada, mas partilhada, por isso, ela é bendita entre todas as mulheres, porque na sua generosidade, ela conseguiu e teve essa graça de colocar os seus dons em partilha para com os seus próximos. É isso também, Jesus nos pede a nós na vida religiosa, para que nós sejamos testemunhos, encarnando o próprio Senhor, para que sirvamos os nossos irmãos e irmãs, a comunidade, a igreja e a todo o santo povo de Deus. Feliz somos nós que temos Maria como a nossa própria mãe, intercedendo a Deus por todos nós nos seus, sendo testemunha fiel de seus filhos, implorando a misericórdia que a acompanhou por toda a sua vida. Que São Francisco também e Santa Clara possam nos inspirar nesse dia, para que nós estejamos vocacionalmente chamados a sermos iluminados por Deus e seguir os seus passos. Maria é mulher servidora, mãe amorosa, repleta de alegria e do Espírito de Deus, sendo assim modelo de todos aqueles que desejam se consagrar a Deus pelos votos sagrados, assim como também os casados. Maria é modelo para todas as vocações. Por isso, o serviço, a disponibilidade, a confiança total, devem marcar e sinalizar a nossa própria vida, para que nos coloquemos ao serviço do próximo, especialmente de Deus. Paz e bem, amados irmãos, que Deus nos abençoe. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.